Marmelada de banana Boneca de pano é gente, sapo de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Rios de prata piratas voam sideral na mata Universo paralelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Que cheirinho bom é este? O que você estava fazendo? Estava fazendo alguns bolinhos de chuva, aceita? Claro Marisinha, isso dá uma delícia Vovó, queria tanto que a Emília falasse pra ter com quem conversar Narizinho, minha neta Ela é apenas uma boneca e bonecas não falam Tem sim Quando eu fui no reino das águas claras O doutor Caramujo me deu uma de suas pílulas Para que eu desse ela E ela começasse a falar Narizinho, onde já se viu boneca falar? Caramujo se adotou Isso é coisa de sua imaginação, menina Já viu isso? Eu não Vou dar essa pílula para ela Vai que funciona mesmo Vovó! Tia Anastácia! Corram, venham cá rápido Fala, Emília Fala É, cara Quem gostou de mandar um sapo na minha boca Uhul Viu, vovó? Como minha boneca pode falar? Ai, meu São Jorge Eu vou terminar meus bolinhos de chuva Ai, meu senhor Minha neta tem cara de ideia Deixa eu acabar de ler meu livro de memórias Quem são todos vocês? É... Que cara é essa? Tem festa aqui hoje? E você? Sabe por que elas estão com essas caras de corujas secas? E quem é você? Qual é o seu nome? E a sua idade? Você estuda? Você tem que estudar Para não ficar assim tão inteligente como eu Algum tempo depois Fique triste Eu já estou triste Memórias, memórias, memórias Já sei Acho que vou escrever minhas memórias E eu posso saber o que a senhorita entende por memórias, Emília? Ora, vovó Memórias é a história da vida da gente Desde quando a gente nasce Até a nossa morte Ah, tá Então a pessoa só pode escrever memórias quando morrer? Hum, hum Ela vai escrevendo, escrevendo, escrevendo E deixa o finalzinho sem acabar Hummm E morre sossegada E suas memórias serão assim? Não, porque eu não pretendo morrer Eu só fingi que morro As últimas palavras das minhas memórias serão essas Então eu morri Com reticências E depois? Aí depois eu pisco o olho e corro atrás do armário Pra Narizinho pensar que eu morri Essas serão as únicas mentiras das minhas memórias O resto será tudo verdade e verdadeira A verdade Nada mais difícil que a verdade Não é difícil não A verdade é só uma mentirinha bem contada E que ninguém desconfia Já sei Vou começar agora mesmo Visconde, visconde Visconde, visconde Venha ser meu secretário Oi Emília Eu estava lá no deserto do Saara Está um calor por lá Pegue lápis e papel E vamos começar a escrever as minhas memórias Pode começar Mas já? Você não disse que tinha pressa? E tenho Mas esse papel aí não serve não Eu quero papel da cor do céu Com todas as suas estrelinhas E eu quero a tinta da cor do mar Com todos os seus peixinhos E eu quero uma pena E que essa pena Seja com todos os seus patinhos E não esse lápis bobo aí Emília, aqui no sítio não tem esse papel E muito menos essa tinta Ah, mas tem patinhos Suas exigências são absurdas, Emília Ai, tá bom, tá bom Então não escreva Sua alma, sua pena Não escrever, melhor pra mim Ah, então tá bom Coloca aí no primeiro capítulo Seis pontinhos de interrogação Você vai começar assim Ai, que difícil começar Comece pelo começo Por onde você nasceu? Onde? Então tá bom Ai, eu nasci no ano de... Na cidade de... Desculpe Bom, eu... Eu nasci muda Aí veio aquele doutor cara de coruja E me deu uma pílula E eu comecei a falar pelos cotovelos Aqui no sítio Eu sou o centro das atenções As pessoas vêm de longe Para me apertar E ver mesmo se eu sou... De pano Eu tenho coisas importantíssimas para fazer Fica aí escrevendo E finge que eu tô editando, tá bom? Mas aí as lembranças serão minhas E não suas Ai, me esconde Depois eu dou um jeito Pedrinho Tive a impressão de que fui enganada outra vez Pedrinho, Pedrinho Vem aqui Oi, Emília Eu quero que o caule daquela árvore Seja rosa E que seus frutos sejam azuis E que o céu seja um monte de algodão doce Emília, Emília Tem alguma coisa mexendo naquele mato Ai, eu estou com medo Segundo a teoria de Jenny Munson O mato se mete com o vento Eu vou averiguar esse mistério agora mesmo Olha quem é o mistério Nossa Emília Quem é essa? Parece uma boneca Mega como uma flor E ainda por cima é rosa Quem é você? Identifica Aqui só existe um lugar para uma bonequinha preferida E sou eu Forrózinha impostora Meu nome é Pop Eu vivi em uma terra muito, muito, muito distante Ouvi durante dias e noites Uma bonequinha falante Dizendo que a senhora Dona Narizinho Não dava atenção que ela merecia Tá bom, tá bom Você pode ficar Mas fique sabendo Que aqui no sítio Só existe um lugar para uma bonequinha preferida E sou eu Meu coração está se lendo até agora Eu vi uma coisa correndo no caminho Parecia furioso Ah, lembrei Era a bucha verde E o porco rosinha Pensei que era até minha família Meu Deus Só pode ser a Cuca E ainda por cima com o Rabicó Vamos logo, gente Vamos salvar ele Ah, meu Deus Ele vai virar sopado Pode ser perigoso Um ditado já dizia Quem procura, acha Ai, meu Deus Acho que vou desmaiar E o tempo vai passando Meu Deus Como é feio Vamos matar Olha que jardim florido Agora eu pego vocês de uma vez só Sua bruxa verde Você não me assusta Eu que não gostei de ver essa cara de pano aqui Achou que nos desceria? Eu ainda pego todos vocês Por favor Ao poder de desejar Segue necessariamente ao poder de matronizar Brilhante pequeno Deu mesmo certo Estamos salvos Graças a mim, é claro, né? E você, seu povo atrapalhando O que você estava fazendo para o Cuca te pegar? Eu? Eu estava correndo a tia Anastácia Só porque pegamos bolinhos de chuva Só isso Só isso Vovó, vovó Venha cá rápido Eu só queria encher minha barriguinha Quem é essa? Mais uma amiguinha sua? Dona Benta Taíno, seu porco trepalhão Cruzes mesmo ao Jorge O que é essa porinha rosinha aí? Meu nome é Pó Deixa que eu apresento Ela estava perdida lá no capoeirão E disse que veio porque eu perdi Adorei te conhecer Ah, não posso dizer o mesmo, né? E aliás, obrigada pela sua grande ajuda Dando asas à imaginação Essa pequena boneca Querendo explicar a sua filosofia de vida Nos traz somente uma mentira bem contada E ninguém desconfia Como ela diz Depois que a história acaba A vida hipótese Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo No país da fantasia No estado de euforia Cidade polichinelo Sítio do pica-pau amarelo 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 Se tudo bem, tá?